A 3 de novembro de 1909, Humberto dos Passos Freitas, de regresso à Madeira após estudos no exterior, reúne vários amigos e cria o Clube Sports Madeira. Foi oficialmente instituído a 11 de janeiro de 1911 com a realização de um jogo contra o Grupo Funchalense de Futebol. O início foi difícil porque a prática de desporto não era vista com bons olhos, sendo muitas vezes comparada a vadiagem. Inspirado nos desportos ingleses, o clube dedicava-se ao cricket, bilhar, ténis e bridge para além do futebol. O número de modalidades foi aumentando. Em 1959, começa a organizar a Volta à Ilha da Madeira, que viria a tornar-se no Rally Vinho da Madeira. Atualmente, para além do Rally, o Clube Sports Madeira organiza todos os anos o Open Internacional de Bridge. Tem ainda atividade no handball, com resultados de relevo, além do tiro, voleibol e badminton, tendo a atleta Ana Moura estar presente nos Jogos Olímpicos de Pequim em 2008.